e fala pessoal seja muito bem-vindo no canal e hoje vou mostrar para vocês como que eu fiz esse cupom fiscal aqui vale quatro reais e 53 centavos geralmente a notinha fiscal vale 20 centavos a cada vez que você manda três cupons fiscais na Melhos durante a semana e agora tem a opção aí de você fazer esses 20 centavos valerem muito mais então o cupom fiscal que você ia pegar e jogar fora pode valer cinco reais dez reais 20 reais depende aí quando do que você for comprar quando você for supermercado ou farmácia então hoje eu vou mostrar para vocês na tela do meu celular como que eu fiz essa notinha fiscal aqui valeu um bom dinheiro e claro isso é uma poupança forçada que você faz toda vez que vai no supermercado então você está perdendo dinheiro toda vez que você vai fazer uma compra então eu vou te explicar como que você vai aumentar aí a sua poupança forçada dentro da Melhos tá bom então vamos lá para a tela do meu celular bom como o aplicativo da Melhos já aberto clicar aqui em nota fiscal aí antes do supermercado você vai consultar aqui ó todos os produtos que estão dando cashback aí eu fui supermercado e vi esse wafer aqui que tá devolvendo 30% de cashback então eu comprei para minha filha e aproveitar aí essa promoção de 30% de cashback de volta aí depois eu consultei aqui mais um pouquinho para frente e vi limpeza e vi esse sabão em pó brilhante também comprei depois eu peguei o cupom fiscal cliquei aqui em enviar nota fiscal aponte o qr code para onde você vai enviar a o seu com fiscal leu o qr code aí sua nota fiscal enviada com sucesso tá agora eu vou voltar aqui ó vou clicar aqui em minhas notas que é o extrato e já aparece aqui ó quatro reais e 53 centavos que é da nós dos dois produtos que eu comprei eu vou clicar aqui em cima dos quatro reais 53 centavos vai abrir aqui tá vendo a descrição completa do que dos dois produtos que eu comprei e aqui tá os valores que eu recebi aí vocês virem aí os valores que eu recebi de cada produto que eu comprei vocês virem que não é difícil é muito fácil muito prático não vai tomar o seu tempo e é uma coisa que você ia pegar e jogar fora então você pode fazer um bom dinheiro toda vez que você for um supermercado ou farmácia quando você for na farmácia e comprou remédio você pode enviar os cupons fiscais mas se você for no supermercado antes de a de você ir ao supermercado abre o aplicativo primeiro vai em notas fiscais e lá vai estar todos os produtos que estão disponíveis que vão te devolver fazer bons cashbacks se tiver na sua lista de compra você compra daquela marca que estaria disponível para você ganhar dinheiro de volta tá legal então para você se cadastrar na mesa você precisa de uma indicação eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você se cadastrar se cadastrar na menos cadastrando lá você já vai ganhar cinco reais de cara para você já começar a trabalhar com esse aplicativo e mais você ganha também comprando nas principais plataformas lá dentro você pode comprar nas casa Bahia você pode comprar nas lojas americanas na net shoes você pode comprar na na shopping na Amazon é na Submarino você pode chamar o Uber atenção é para você que chama muito Uber que faz muitas coisas no Uber você pode abrir Amelius ir lá no Uber é acionar os cashbacks lá de lá mesmo você vai ser redirecionado para o seu aplicativo do Uber e de lá você faz a sua corrida então você já pensou você receber boa parte da sua corrida de volta isso tudo vai cair na conta da Amelius tá e quando faz tudo e fica tudo em análise depois que passar da análise e você completar 20 reais arrecadado o dinheiro cai no seu saldo e você pode fazer o que você quiser isso aí pode te salvar em uma gasolina é uma compra no final de semana fazer um churrasco então é muito fácil ganhar dinheiro dentro da Amelius então se cadastrar e já começa com cinco reais de cara clique aqui embaixo no link na descrição do vídeo e bora lá ganhar dinheiro junto comigo tá legal e se você gostou desse vídeo eu vou te pedir para você se inscrever no canal ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos e assistir esses dois vídeos que estão aqui do lado aqui que eu explico melhor como que funciona Amelius e lá também tem esse vídeo que está aqui do lado eu vou te mostrar quando eu fiz uma compra na Shopping dentro da Amelius para você entender mais tá bom um forte abraço muito obrigado e até o próximo vídeo valeu